Fala galera do Drops de Jogos, começando mais um Drops News com notícias a respeito de mulheres e também a cena brasileira de games, uma parceria que a gente tem com o evento Hero Games Brasil neste mês de novembro e a gente não pode deixar de abordar também as notícias que a gente tem feito com eles, eu em parceria com o CalTóquio temos feito coisas muito bacanas lá no nosso site. Gente, aperta o botão aí do like para aumentar aqui o nosso alcance do nosso vídeo, compartilha nas suas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas as redes que você conhece para espalhar esse vídeo para que cada vez mais pessoas fiquem informadas sobre o universo de videogame, gente. Vamos falar um pouquinho sobre as mulheres e tem essa notícia aqui, mulheres apresentam quase metade das palestras do evento Hero Games Brasil, informação aí dada pelo nosso amigo CalTóquio. Vamos aumentar um pouquinho a letra para vocês acompanharem. O evento Hero Games vai acontecer entre os dias 21 e 23 de novembro deste ano de 2022 com realização de atividades presenciais em Fortaleza, no Ceará e exibição de conteúdos exclusivos online. Um dos destaques da programação se dá por meio da apresentação de palestras com grandes nomes do mercado e personalidades ligadas aos jogos digitais, que acontece anualmente. Uma questão importante é a participação das mulheres. 40% dos painéis do evento são compostos por mulheres, evidenciou o João Guilherme Studart, o idealizador do projeto, em bate-papo com drops de jogos. Em razão do ambiente muitas vezes carregado e tóxico que essa parcela de profissionais da produção de jogos enfrenta, como visto recentemente nos episódios da Activision Blizzard e também do estúdio brasileiro Wildlife, essa mobilização demonstra não apenas a força feminina no meio, como o incontestável apoio da HGB, que é o Hero Games Brasil, às mulheres gamers. Veja a bracha a lista de apresentação com as mulheres de os games no evento, elencada para cada dia. No dia 21 de novembro, das 15 às 16 horas, o que você precisa saber para entrar no mercado de trabalho de jogos? Com Alice Abreu, programadora do estúdio Aquires. Das 17 às 18, LiveOps, sobre como facilitar a produção de eventos recorrentes. Com Alice Novo, ex-profissional dos estúdios Afterverse e Aquires. E das 19 às 20, no dia 21 de novembro, criando o personagem perfeito para o seu jogo, com Cálidos de Los Santos, da Behold Studios. No dia 22 de novembro, das 10 às 11, o designer narrativo aplicado no jogo Mahou Senchi Cosplay Club, com Cálidos de Los Santos, da Behold Studios. Das 14 às 15 da tarde, programando com a Unreal, no melhor do que ela pode oferecer. Com Alice Abreu, programadora da Aquires. Das 15 às 16 horas, marketing de jogos em baixo valor com Mariana Amparo, desculpem, da loja digital Nuvem. Das 17 às 18, ambientes de aprendizado com gamificação, com Ana Barbosa e Renata Machado, da empresa Ludofinking. Mais informações podem ser acessadas diretamente no site da Hero Games Brasil 2022, que vocês podem conferir. Está aí na tela o evento, que é super bacana, super necessário, nesse meio da cena brasileira de jogos. E o evento começa logo em breve, gente, neste mês. E vocês já estão conferindo aqui no nosso programa Drops News. Pronto para iniciar a sua jornada Hero Games Brasil, tecnologia de jogos a serviço do empreendedorismo. Um evento que reúne o ecossistema de games do Brasil e do mundo. Para a gente aqui do Drops de Jogos é muito importante um evento desses, tá, gente? Porque a gente quer apoiar muito a cena brasileira de games. E é fundamental que os eventos entrem em contato conosco e façam essa ponte para a gente fazer divulgações cada vez melhores, mais precisas, mais necessárias para todo mundo ficar muito bem informado de tudo o que acontece. Aí tem os preceitos aqui do evento que reúne um ecossistema. O legal é que ele sai do eixo sul-sudeste. E aí, em sua sétima edição, o Hero Games Brasil, ele é um evento do Ceará, vai criar oportunidades conectando desenvolvedores de jogos com investidores e empresas inovadoras, uma série de eventos para estimular os negócios e impulsionar o mercado, workshops gratuitos que antecedem o evento, warm-up, competição para criador de jogos com prêmio em dinheiro e rodadas de negócios. São três dias de palestra e fomento de oportunidades. Tem aqui, ó, rodadas de negócios, workshops, Hero Warm-up e as atrações, ó, com a Calle de Los Santos, o Ivan Sendin, a Carla Gabriela, Hugo Vaz, Alice Abreu, Marcelo Matoso, Pedro Santoro Zambou, Alice Novo, a Renata Machado, o Mark Venturelli, Mariana Amaro, Thiago de Freitas, Ana Barbosa, Everton Vieira, o Felipe Pereira, o Carlos Rubinstein e aí tem mais pessoas aí para serem confirmadas. Tem apoio aí do IEL Ceará, da FIEC, que é a Federação de Indústrias do Estado de Ceará pelo Futuro da Indústria, do SEBRAE, Unesco, Instituto Juventude de Inovação, Juventude Digital e a Prefeitura de Fortaleza estão todos ajudando este evento. Hero Games Brasil, para vocês ficarem muito atentos. Notícias que a gente está dando com exclusividade ao Drops de Jogos, que vocês podem conferir lá no nosso site. As mulheres apresentam quase metade das palestras do evento Hero Games Brasil. numa notícia aqui, redigida pelo meu querido redator, Cal Tóquio. Lembrando, gente, nós temos também um crowdfunding no padrim.com.br barra drops de jogos. Vocês podem contribuir financeiramente para a expansão do nosso site e está disponível justamente nesse endereço aqui. Nós temos uma meta de sobrevivência de R$ 500, felizmente nós temos outros apoios que conseguem cobrir todas essas questões. então é muito importante vocês irem lá no padrim e ajudarem mensalmente com o valor que for possível para vocês ajudarem o nosso projeto. Salve, desenvolvedor! Hoje o recado vai para você... Vou deixar grandão aqui. Salve, desenvolvedor! Hoje o recado vai para você que desenvolve Indie Games no Brasil. Eu sou o Cal Tóquio, sou editor de conteúdo Drops de Jogos, trabalho junto com o Pedro Zambarda e a gente está desenvolvendo, a gente está lançando agora um novo projeto que é este aqui, minha gente. É o Drops de Jogos mais DevBR. É o seguinte, a gente está lançando uma campanha para poder divulgar ainda mais qualificadamente o trabalho de vocês. Então você tem aqui o Calzito e o Pedroca, que são os dois editores aqui do site, e a gente vai criar uma série de coisas para vocês. A gente está com uma campanha bonita, criando um monte de coisas, mostrando um monte de possibilidades de ação com vocês e dos produtos de vocês. Então vale a pena a gente conversar. Dá uma olhada na campanha que ela está bem legal, o Pedroca explica com mais detalhes e a gente vai estar disponível aí para muitas informações. Obrigado e longas parcerias! Essa aí é uma campanha muito bacana que a gente está tocando com vocês, gente, para todo mundo ficar bem informado e é uma forma também de a gente retribuir todos os anos que vocês nos ajudaram, fomentando pesquisas, trazendo jogos exclusivos para a gente. Tem muita coisa bacana que os desenvolvedores fizeram pelo site e agora a gente está tentando fazer uma contribuição mais focada e também sustentando melhor as nossas atividades, encarando mais profissionalmente todo o nosso trabalho. Gente, vida longa e próspera, galera! Bom dia para todo mundo, bom café para quem ainda não tomou café, gente. Até mais! Tchau, tchau!